Oi, peoples! Tudo bom com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês um aparelho que eu já vi na internet já há muito tempo e eu resolvi pedir do site da China Tudo Bom. Enfim, demorou três meses pra chegar. O engraçado é que eu pedi no site da China, mas veio da Suíça. E eu tô com ele aqui, vocês já devem ter visto aí na capa do vídeo, o InFace. Tá vendo que é esse? Parece um aspirador. Na verdade, parece um vibrador, né? Esse aqui, mas tudo bem. Enfim, é um aspirador de cravos. E aí, ele chegou aqui e eu não testei ainda porque eu queria gravar vídeo com vocês pra testar, entendeu? E aí, ó, ele tá aqui bem bonito. Eu botei pra carregar, né? Porque eu falei, vai que veio descarregado. E aí, no meio do vídeo, eu vou ter que botar pra carregar de novo. Não ia dar. Então, eu peguei, botei pra carregar, não tirei nem os adesivos ainda. Esses aqui, ó. Até porque eu consigo entender super o que tá dizendo aqui, né? Eu já li aqui no manual porque meu chinês tá muito afiado. Então, se vocês derem uma olhada, o manual aqui desse lado... Todo chinês, ué. Mas graças a Deus, temos o lado em... Tudo bom. Inglês. Então, tem aqui mostrando o que que vem no pacote. Tudo bom. Já vi tudo. Não é um vídeo de unboxing, porque eu já abri, inclusive. Mas ele vem assim, ó, com uma pontinha aqui já. E vem com mais três pontinhas aqui diferentes, ó. Tá vendo? Uma, duas, três. E, enfim, eu já vi aqui que pra ligar, a gente tem que apertar aqui duas vezes. Nesse botãozinho aqui. Ele começa a vibrar já. A vibrar não, a sugar, né? Ó, tá no low. E aí você aperta de novo. Ele vai pro mid. E depois pro high. E se você apertar... Aí ele tem esse barulhinho assim, ó. Essa é a forma de sucção, ó. Não sei se vai dar pra ver aqui. Ó. Tá vendo? Ele puxa. Ai, meu rosto tá focando no meu rosto. Eu quero que foque no trem. Aí, ó. Calma. Enfim, tem esse método. E aí se você apertar e segurar, ele muda pra esse outro, ó. Aí você aperta, ele muda. E você aperta, ele muda de novo. Aí ele fica assim, ó. E aí você aperta e duas vezes ele desliga de novo. Enfim, esse é o, né, o enfeiço e tal, o aspirador de cravos. E agora vem a parte de utilização. Que aí tava escrito aqui, ó. Precauções, nanana. Que a gente nunca lê as precauções, né? Não sei nem porquê. Mas os métodos de operação do negócio, tudo bom. E aqui ele fala pra gente lavar o rosto. E colocar uma toalha quente, tipo, de 3 a 5 minutos pra relaxar os poros. Enfim, ele fala que pra melhores resultados é bom adicionar um tônico no algodão. E colocar no rosto também desse black, red, nanana, nanana, que é tudo desse rolê aqui. Mas não veio esse tônico. Então não vai ter tônico. Vai ser só na toalha quente mesmo. E aí depois, selecione o modo contínuo. É, ou o, né, o... Ai, gente, é mais traduzir e falar é muito... Eu entendo, mas traduzir aqui e falar não é complicado. É, depois você tem que, né, botar no rosto. Não deixar mais de 2 segundos na área, porque senão, né, pode manchar. E depois de passar no rosto todo, você lava normalmente. Enfim, opções de carregamento, opções de troca. Cada pontinha dessa é indicada pra uma coisa. Então ele fala aqui, ó, oval, pra áreas menores, pra áreas maiores. Por isso que cada pontinha dessa tem um tamanhozinho diferente, ó. Tem essa daqui que é, tipo, oval. Tem essa daqui que é maior. Tem essa daqui que tem até um ferrinho dentro, que eu acho que é pra poder você espremer um cravo, ó. Tá vendo? Ela tem um ferrinho dentro. Acho que é pra você, tipo, assim, espremer o cravo, assim, e puxar, pá. Enfim, não sei. E tem esse pequenininho, que é o que já tá no coisinha. Que é o que veio nele. Esse daqui, ó. Ele é bem pequititinho. Enfim, então assim, eu vou fazer, né, aqui junto com vocês. Vê uma basezinha pra eu poder apoiar. Peraí que eu vou colocar aqui, porque eu quero ficar muito chique com esse negócio. Essa pecinha aqui de borracha. E é pra apoiar ele, assim, ó. Pra poder ele não rolar. E agora, assim como no outro vídeo que eu fiz da máscara preta, pra poder, né, dar uma abrida nos poros e tudo mais, a gente vai colocar uma toalha quente. Como que eu faço? Eu boto numa bacia, uma toalha de rosto, né, coloco com água e boto no micro-ondas. Tipo, uns três minutos ou, enfim, depende da potência do micro-ondas de vocês. E aí, depois disso, a gente dá uma torcidinha, né. Lógico que você tem... Como você vai botar na cara, você tem que conseguir pegar. Então, lógico que não pode ficar tão quente assim. Então você vê uma temperatura que você não se queime. E aí você pega a toalha, dá uma leve torcidinha e bota no rosto e espera cinco minutos. Pronto, eu já tô aqui, ó, com a minha toalha quente. Eu botei aqui, ó, com água. Eu botei no micro-ondas. Não sei se vocês vão conseguir ver a fumaça que tá... Porque tá bem quente. Mas, como eu falei, ó, uma temperatura quente que dê pra pegar, ó, a fumaça. E aí, agora, eu vou torcer ela aqui. E vou colocar no rosto de três a cinco minutos. Então eu vou botar aqui no rosto e vou esperar esse rolê aí. Calma, deixa eu torcer. Uai, que água quente! Ó, pronto, eu torci. Mas, tipo, não muito, né? E agora a gente coloca no rosto. Vou deixar... A parte mais importante é o nariz. Então eu não posso deixar o nariz de fora, viu, gente? Vou dobrar ela assim. Já tá até esfriando na minha mão. Não pode. E colocar assim, ó. Que você dê pra respirar. Mas que ela fique quente na sua cara. Eu tô conseguindo respirar. E bora esperar aí cinco minutos. Calma aí. Ai, pronto. Gente, nossa, chega o meu rosto. Tá meio vermelho. Pronto, ó. Passei uns cinco, seis minutinhos com isso aqui. E pra poder o poro não fechar, bora começar logo com esse rolê. Que eu quero ver se funciona. Eu vou tentar dar um zoom pra poder vocês verem. Nossa, eu tô muito vermelho por causa dessa toalha. Deixa eu clarear mais aqui pra poder vocês verem se tá funcionando. Bom, diz aqui pra começar no mais fraco. E não pode deixar mais de dois segundos no mesmo lugar, né? Então... Jesus amado. Deixa eu botar esse negócio no médio. Vocês já estão conseguindo ver? Ó. Meu nariz é a parte onde tem mais cravo. E olha como é que tá ficando. Calma. Eu preciso de um contrato. Olha isso aqui. Mano. Calma. Eu fico apertando esse negócio aqui sem querer. Olha lá dentro. Os cravos saindo. Socorro, Brasil. Ó. Conseguem ver lá dentro? Caraca, que nojo. Eu tô muito chocado. Que nojo, Brasil. Olha isso. Brasil. Que louco. Ai, aqui dói. Caraca. Ai, dói mesmo. Real. Tenta olhar ali no espelho. Essa parte que dói, viu, gente? Não é uma... Não é uma ganha insuportável. Mas é uma dor. Gente, eu quero passar isso na minha cara inteira. Eu tô com muito nojo. Olha isso. Meu Jesus. É um aspirador real. Cara, isso é muito nojento. Credo. Eu não sei se dá pra ver, mas tipo... O meu nariz... Tá no lugar que tem mais cravos. Minha cara tá toda enrugada assim. Ah, idade. Olha, pode passar assim também que ele escorrega, ó. Meu Jesus. Bom. Ali fala que você não pode ficar mais de dois segundos no mesmo lugar. Mas não fala nada de você poder passar de novo depois de dois segundos. Depois que já deu um tempo, né? Tô muito no chão. Eu tô muito chocado. Ixi, apertei o botão aqui. Não gostei muito desse aqui não, hein? Desse modo aqui. Eu prefiro do mais... Do contínuo. Esse daqui, ó. Só que podia ter um botãozinho pra travar, sabe? Pra poder a gente não ficar... Porque eu quero pegar aqui, mas não quero apertar o botão. Olha... Olha... Brasil... Socorro... Eu tô muito no chão. Vou tentar passar em outros lugares aqui no rosto. Será que sai também? Ah, onde eu tenho bastante é aqui, ó. Tá vendo? Ó, agora esse sai. Ah, ela vai apertando de novo. Ai, não gostei desse negócio aqui que eu tenho que ficar... Ah, porque eu acho que eu tenho que segurar mais aqui embaixo, né? Porque eu fico querendo segurar bem aqui em cima. Ó, saiu, hein? Calma, eu não passei aqui ainda. Isso porque eu não deixei a toalha há muito tempo aqui. A toalha ficou mais aqui no nariz, porque é onde eu queria concentrar. Gente, mas esse aqui tá muito... Nojento. Ah, essa partezinha aqui dói. Vou botar em cima desse... Desse cravo aqui, dessa espinha, sei lá. Inclusive eu espremi ela hoje. Olha esse daqui. Olha. Ele chupa tudo. Aqui não tem muito cravo, não. Talvez aqui tenha, hein. Aproveita e passa na cara toda. Bora aspirar essa cara inteira. Calma. Gente, eu acho que super... Funcionou. Meu nariz... Tá. Deixa eu pegar até a toalha aqui, tá? Fiquei um eco. Ó, o rosto ficou meio vermelho, porque, né, a gente tava sugando. Mas meu nariz ficou até mais macio. Mas também, olha só. Deixa eu até tirar essa ponta daqui, pra mostrar pra vocês. Deixa eu dar um zoom, porque precisa ser mostrado. Olha a nojeira disso aqui. Só do meu nariz. E um pouquinho do rosto, né? Gente, chocado. Eu tô muito no chão. Que nojo. Mas, enfim, né? Ele disse que funciona. E realmente funcionou. Deixa eu olhar aqui no espelho. Se tirou tudinho. Não, eu tava olhando aqui no espelho. Deixa eu botar outra pontinha, pra ver se melhora. Quero botar essa com ferrinho aqui, ó. Que é pra poder espremer os cravos. Espremer os cravos. Bora. Porque aqui na pontinha do meu nariz, não vai focar. Deixa eu tentar dar um zoom. E botar uma luz aqui, ó. Na pontinha do meu nariz, ainda tem uns cravinhos pretos. Tá vendo? Ai! Esse dói, esse ferro. Au! A minha luz caindo. Mas eu quero ver se funciona, sabe? Pra poder dar umas... Ixi, lá vai eu apertando o negócio de novo. Ô, Jesus. Acho que é pra dar umas apertadas assim, ó. Eu acho que quando aperta, ele espreme o cravo, ó. Tá saindo os cravinhos aqui. Deixa eu ver se eu acho um bem específico. Aí eu mostro pra vocês, calma. Ah, eu achei um bem aqui em cima, ó. Ixi, não vai dar pra ver. Gente, meu nariz tá magnificado com essa... Com esse zoom, com essa luz, com essa câmera. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Vim aqui, ó. Tem uns cravos aqui. Não é esse não, mas tem uns cravões aqui, ó. Tá vendo? Ó, eu apertei o botão de novo. Ô, senhor. Aqui, ó. Não tô enxergando na câmera. Não tô enxergando na câmera. É bem aqui, ó. Nossa, eu acho que esse daqui é mais potente, hein. Por conta desse ferrinho que eu botei aqui no nariz. Ele fez uma sucção aqui, ó. Brasil. Esse daqui ali... Aham. Esse aqui é a limpeza de pele real oficial, viu? Nossa senhora. Esse ferrinho aqui, ó. Ele deu uma... Tá vendo que ele tá meio sujinho? Ele deu uma espremida no cravo que... Não foi brinquedo não, hein. Vou continuar com esse daqui. Pra fazer esse restinho de nariz aqui, hein. Quem sabe eles não falam que é pra poder você fazer... Aham. Todos, hein. Tipo, começa com... Passa pro outro. E esse aqui é tipo o primeiro de todos. Porque esse aqui espreme. Aham. Ai. Eita. Olha o botão. Falando palavrãozão, né. Mas é porque eu tô muito chocado. Caraca, eu tô muito chocado. Gente, saiu mais um montão de massa aqui ainda. Socorro, Brasil. Olha só. Eu estou 2kg mais leve depois disso aqui. Mas assim, sem mais delongas agora pra finalizar esse vídeo. O negócio funciona. O negócio funciona. Eu acho que a gente tem que pegar o jeito. Sabe quando você pega a prática. Saber qual que funciona. Qual pontinho funciona melhor pra você. Um que pega uma área maior. Outro que pega uma área menor. Esse do araminho. Que dá uma espremida no cravo. Agora é esperar o nariz ficar menos vermelho, né. E eu vou passar ainda um sabonete ali pra lavar, né. Todo esse sebo. Vou passar o meu sabonetinho pra poder lavar o rosto. Vou passar meu hidratante, meu protetor solar. Então, finalizando, né. Como se deve. Lembrando que a gente, né. Abriu os poros aqui com a toalha quente. A gente cutucou os poros com esse negócio surreal. Esse sugador de cravo. E depois a gente tem que finalizar, né. Passar um hidratantezinho. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Nojento, mas... Tá aí uma dica pra vocês. Eu paguei 149 reais, né. Na conversão. Porque foi pago em dólar no site da China. Enfim. Mas já incluso o frete também. Então eu acho que super valeu a pena. Pra mim tá super aprovado. Vou pegar ainda as manhas. Talvez, quem sabe, eu grave outro vídeo. Mostrando melhor ainda como é. Mas eu queria mostrar essa primeira experiência aqui. Passar essa experiência primeiro junto com vocês. Então não deixa de deixar um like aqui. Se vocês gostaram do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal. E ativar os sininhos. Pra poder receber as notificações assim que eu posto os vídeos. Não esquece de me seguir também lá no Instagram. Porque o pessoal do Instagram, eu já falei. Recebe algumas coisas diferentes. Inclusive, eu já tinha mostrado ele lá. Lógico que não funcionando. Eu só mostrei que chegou e queria gravar vídeo. E cá estou gravando vídeo pra vocês. Tá bom? Um beijo enorme pra vocês. E até o próximo vídeo.